Terminou neste domingo as inscrições no edital do projeto Circula Arte. Vamos saber quantos inscritos com a Marlei Formentini e o que será feito a partir de agora. Marlei Formentini, Secretária Municipal de Cultura, quais serão os procedimentos agora e quantos inscritos? Nós tivemos uma grande quantidade de inscritos, para 15 vagas, o total de 56 inscritos. Este é o valor remanescente, o que restou da Lei Aldir Blanc, que não foi utilizado na primeira leva. Então nós reutilizamos agora para não mandarmos dinheiro de volta. Inclusive Campo Mourão é uma das únicas cidades do Brasil que não está mandando o dinheiro de volta. 209 mil que serão empregados nesses 15 projetos. Sendo 10 projetos de 15 mil cada e 5 projetos de 11 mil e 800. Então destes 56 inscritos, nós teremos que tirar os 15 melhores projetos. O que é uma dificuldade, né? Porque quando a pessoa se propõe a fazer um projeto, é lógico que ela vai oferecer algo de grande qualidade, né? Então essa missão é muito difícil para nós. Quando sai esse resultado, já sabe ou não? Olha, nós teremos a curadoria entre amanhã e depois. E daí nós já vamos encaminhar os resultados ainda essa semana, até o final da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.